A história das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, começou no final dos anos 60, foi iniciada pela mobilização de camponeses comunistas liderados por Manuel Marulanda. Tratava-se de um grupo, inconformado com a penosa situação económica e social do país, que decidiu a via das armas para se opor ao governo, conquistando ao longo de 40 anos de luta o território sul do país. Nos anos 80, a guerrilha tentou as vias representativas oficiais com a criação da União Patriótica, mas sem sucesso. No final dos anos 90, durante o governo do presidente Pastrana, tentou-se também uma negociação pacífica capaz de pôr fim ao problema causado pelas mortes e o desgaste militar entre o Estado e os grupos armados. As FARC impuseram um poder paralelo, mas nos nossos dias é visto mais como um grupo de ação terrorista que se sustenta do tráfico de drogas e de sequestros. Ingrid Ptencourt, antiga candidata presidencial, é a mais conhecida dos prisioneiros das FARC. Passou seis anos e quatro meses no meio da selva. Só em 2008 recuperou a liberdade após uma opressão militar sigilosa.